Como é possível que artistas hoje em dia que vinham e que às vezes até venham com a maior facilidade à nossa estação, hoje resolvem colocar-nos entre a espada e a parede e dizer assim não, eu não posso, ele pode não poder, ele pode não poder, ele pode estar ocupado, mas toda hora, agora tem tantos compromissos assim e atenção que não estou a falar só pela Rádio Luanda, falo pela televisão pública de Angola, cujos realizadores e produtores a gente conhece e têm reclamado, falo de outras estações de televisão, de rádio, que dizem assim Os artistas agora, o que é que se passa com eles? A gente às vezes quer fazer uma entrevista, andam armados em quê? Vamos começar só a tocar música estrangeira e vão ver onde é que eles depois vão ver ou vão ver Lula, vão ver Fumo, porque aqui em Angola ou em outras partes do mundo eu não sei se vocês estiveram atentos a um prémio que ganhou a Madonna a Dias e, 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 o que é que foi? Mulher do ano, exatamente e ela quase não falou da televisão, ela falou das rádios, porque são as rádios ainda nos Estados Unidos que mais disseminam música, atenção, estamos a falar do primeiro país em termos de expansão musical, cultural são os Estados Unidos, é o espelho, é a matriz do mundo, não digam que não, é, é lá é lá que se inspiram para fazer rap, é lá que se inspiram para fazer rock é lá que há, 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 os maiores produtores e isso, a música virtual, a música que hoje aparece nas redes sociais eles inventam e o mundo segue, essa é a grande verdade e ela, uma mulher como a Madonna, uma mulher de mais de 50 anos ela está com 55, 57 anos, sei lá dizer aquilo e não, não se iludam as rádios, as mais de 15 rádios que hoje tocam em Luanda fazem os artistas não nos façam de parvos, não nos façam de estúpidos porque é muito fácil também nós, os radialistas, as rádios dizerem assim então, se não há reciprocidade se os artistas angolanos não querem colaborar então que não colaborem mas também que não esperem de nós magia não vamos fazer também os seus sucessos vamos tocar música dos cabo-verdeanos dos moçambicanos, dos brasileiros tem mesmo bué de música aí e a gente anda aqui a fazer um esforço anda aqui há mais de 15 anos no programa aqui a Lomingo a tocar de ponta a ponta a única e exclusivamente música angolana para quê? eu não espero que nenhum artista me dê dinheiro e eu quero um que venha aqui agora e no ar e diga eu dei dinheiro ao Salú mas atenção, se prepare para provar porque senão ponho na cadeia ponho na cadeia então, o meu realizador está a olhar para mim está a dizer ele veio agressivo hoje não vim, com espírito de Natal vim como o Menino Jesus vim dizer aos artistas estão muito armados e eu também sou bem armado também tenho microfone eu não sou o realizador do ano nem sou o locutor do ano anda-se dar prêmios entre eles aí na direção mas pronto hoje eu sou livre a Carla faz essa cara feia como quem diz e pá, olha ele falou eu falo mesmo vão fazer o que mais? nada não tem mais como fazer qualquer coisa se quiser a única coisa que podem dizer é dizer olha Salú vai aos recursos humanos está lá um processo responde e vamos pôr na rua ok pronto paciência então Ulisses Jesus fala tu tu queres que eu me cala então fala tu bom dia mas os artistas angolanos estão já avisados comigo a partir de agora rede a curta toma lá da cá bom dia Salú bom dia ouvintes Rádio Luanda bom dia colegas que é Lomingo colegas e amigos bom dia realizadores bom dia realizadores Eduardo Luana e a Lomingo nosso Betinho 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 vou cantar vou cantar vou cantar outra artista vou cantar outra artista vou cantar outra artista agora para ver as entrevistas mesmo a Ari Betinho Betinho aqui com o patrão o Leonelo ele trouxe a música lhe toquei lhe toquei lhe fiz nunca lhe pedi nada nunca lhe pedi namoro nunca lhe pedi dinheiro nada agora anda armada não atende os telefones não aparece a Ari é uma delas e eu sou pessoa de dizer na primeira pessoa fala Betinho bem o Natal o Natal é momento é momento é momento de união de perdão e de e de união não é então estão perdoados mas só hoje vamos lá relevar o que está a acontecer eu quando se fala de músicos nós não devemos dizer os músicos temos de dizer alguns músicos a maior parte só que alguns podem ser os impactantes não é mas pronto eu quero agradecer portanto o prêmio que nós recebemos os ouvintes não sabem mas nós temos um modelo de produção que possibilita a que os nossos assistentes de realização de uma outra forma também passem o seu perfume passem o seu perfume portanto também na realização eu faço a realização em regime de co de co produção com o Salou é assim que nós trabalhamos todos os outros integrantes do programa induzem o programa quando trazem ideias que de uma outra forma portanto são as de melhor valor e portanto nós somos uma equipa portanto aquele ditado quem cruza nunca peceia aqui se cumpre na excelência viva a nossa equipa viva bem tipo estamos no começo do Camar Presidente vai continua bem é é a rádio a rádio é paixão é emoção é aspiracional o Salou aqui acabou de dizer do trabalho que a rádio faz com relação à divulgação da música é mais do que evidente que em termos de força para divulgação não podia ser o contrário em Angola há mais rádios do que televisões e portanto são as rádios que mais divulgam os músicos só para vocês olharem para os números a Rádio Nacional de Angola tem posição de monopólio porque tem 35 mais uma a rádio mais uma porque a rádio Angola e Etos à noite se desdobra em rádio internacional a partir das 21 horas então é mais uma frequência no uso de uma rádio mas a frequência é a mesma está a ver e então só existem 12 rádios não não públicas ou melhor se quiseres privadas e existe uma 11 privadas e uma de capitais públicos que é a Rádio Escola portanto isso implica dizer que a rede de RNA de uma outra forma é aquela é aquela que mais divulga música angolana e portanto olhando para aquilo que o Salud diz em boa verdade os músicos deviam de uma outra forma agradecer sempre ao esforço que a rádio faz faz de forma legal porque nós somos o prestador de serviço público nós recebemos uma dotação orçamental todos os anos para fazer isso mas aquilo que o Salud estava-se aqui a reportar é o princípio da ética se somos ajudados para divulgar a nossa música é mais que evidente quando a rádio tem necessidade de fazer alguma coisa para Dilma porque os músicos os músicos são fazedores de opinião e os músicos famosos mais ainda e portanto muitas vezes nós precisamos deles para para nos ajudarem também portanto eu não seria como Salud não bateria assim com tanta força mas eu acho que é um período para os músicos refletirem e portanto e acederem também aos nossos pedidos não é? é mais que evidente que nós temos que ter planeamento temos que avisar atempadamente para que as coisas também não fiquem por cima do joelho com relação ao agradecimento do prémio é coletivo eu não me sinto dono do prémio portanto seria injusto eu dizer que eu realizo o programa não não é mentira nós realizamos todos eu faço toda a parte da coordenação em termos de planeamento mas até até na forma de apresentar o programa efetivamente o Salú e a Carra são também realizadores muito efetivos o nosso programa começa com Cujicolando que é a alma do Salú por exemplo tanto esquecem isso a nossa equipe é que está de parabéns olhando para o Natal vamos nos focar o Natal vamos esquecer os vivos aqui do Salú com relação já passou já passou agora é paz mas no fim vou falar outra vez mais de novo girar 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 é tão bom lobo lombalgia é que era é que era